Música Diretora Ejecutiva ADN Mariano Renato da Cruz Ateteng, Governo Sidao com o pagamento da empresa e responsabiliza o projeto Rehundi de Iharai Laran mas que o projeto Hirakne atingiu na porcento bot. O projeto Nubeke é fisicamente mais de 20% e não impacta-nos para execução do orçamento na governo. O projeto Nubeke tem que fazer execução do orçamento. O projeto Nubeke é rendido para o projeto Nubeke, dezembro, dezembro, para a execução do orçamento. O projeto Nubeke tem que fazer, mas quando me informar a lista de companhia, para informar a companhia para fazer o pagamento, tem que ter procedimento de ir. Mas fisicamente, tem que ter o pagamento. O projeto Nubeke foi um barato de acumulação de 2020, 2019, 2016, 2017. Fisicamente, tem que ter reunido, no ano, onde a minha turma tem dado, tem 103 projetos, Nubeke, nem montante, beleto 23 milhões, Nubeke belselho. Mas é na porção. O processo de pagamento é lá. Mas aí fisicamente, Liuteiana, 20% físico e terreno, mas aí se acompanhou na porção, com o pagamento. Valho que 30%, valho 40%. Normalmente, a companhia gênera emprestou banco. As escolas falam, estradas, pontes, falam covid. Uma, é claro. Cada ministério, outra lista é outra. Vice-presidente CCITL, assunto construção civil Agostinho Gomes Ateten, a Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste se erratou o problema de Iracné para o governo Rodibuca Solução, também presa o serviço no projeto Balum Bessicremata. A Câmara de Comércio e Indústria, a Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste se erratou o problema de Iracné. A Câmara de Comércio e Indústria, a Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste se erratou o processo de construção civil e obras públicas. Tuir dados, projeto Iracné, maioria responsabiliza o juicio empresário nacional, Sira. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Xemén.